Olá, nesse vídeo eu vou resolver a questão de número 19, prova Q de queijo da Unicamp 2018. Primeira fase, uma questão de probabilidade, olha lá. Lançando-se determinada moeda tendenciosa, uma moeda viciada, olha. A probabilidade de sair cara é o dobro da probabilidade de sair coroa. Vamos escrever isso. Eu vou chamar de cara C, é o dobro, olha lá, duas vezes a probabilidade de sair coroa, que é o K. Em dois lançamentos dessa moeda, qual que é a probabilidade de sair o mesmo resultado? Então tem que sair ou cara e cara, ou coroa e coroa, certo? E, toda vez que você trabalhar com moeda viciada, dado viciado, seja lá o que for, tendencioso, igual eu disse, você tem que pensar o seguinte, numa moeda, no caso, só sai cara ou coroa, concorda? Então, se você pegar a probabilidade de sair cara, mais a probabilidade de sair coroa, necessariamente tem que dar 1, que é o 100%. Aí, como a gente sabe que a probabilidade de dar cara é o dobro aqui, então a gente põe assim, ó, substituindo, né? A gente vai descobrir, ó, aqui vai dar 3, a gente vai descobrir que a probabilidade de dar coroa será de, ó, 3, passa dividindo 1 terço, certo? E a probabilidade de dar cara não é o dobro, então é 2 terços. Pode ver que vai somar, somar e vai dar 1, né? É o caso, tem que ser. Feito isso, a gente pode chegar aqui onde tem que dar cara e cara, ó, colocar 2 terços e, que é vezes, 2 terços. O ou é mais, coroa, coroa, é 1 terço, vezes 1 terço. Aí, multiplicando lá em cima e embaixo, aqui também, aí vai dar 5 nonos. Alternativa B de Boston, beleza? Tem outro jeito de fazer. Ó, você pode pensar assim, que se a probabilidade de sair cara é o dobro da coroa, então você pode falar que pra uma coroa tem duas caras. Aí fica até mais fácil, ó, você sabe que a probabilidade, então, de dar cara é 2 terços. Ela é 2 em 3, tá vendo? E a probabilidade de sair coroa é 1 em 3. Também dá pra encontrar essas probabilidades dessa forma, não dessa. E aí fica tudo mais fácil também manter, beleza? Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado!